O curso de Educação Física da Faculdade Integrado de Campo Mourão promoveu na noite de terça-feira o primeiro festival de dança. O evento foi organizado pelos acadêmicos do quarto período de licenciatura e bacharelado. O objetivo é divulgar a dança para a nossa comunidade, nosso atleta, nosso programa regional. E também fazer com que esse evento sirva como um grande laboratório de segunda disciplina de dança do curso de Educação Física. Os acadêmicos realizaram apresentações de danças de diversas culturas no Teatro Municipal de Campo Mourão. O curso de Educação Física da Faculdade não conseguiu trabalhar com quem nunca dançou, mas a resposta veio hoje com o espetáculo. Pensando que mais de 50% da turma nunca tinha dançado e nós conseguimos cumprir esse desafio. Então a proposta inicial foi alcançada, que era fazer esses alunos dançarem. E mais do que isso, levar a dança para a vida deles. Não tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Não tanto para a vida profissional. Um verdadeiro espetáculo, um espetáculo de dança que a Faculdade Integrado proporcionou para todos nós. Música